Olá povo lindo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não sabe, esse é um canal de resenha, críticas e opiniões. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, comenta, compartilha, deixa o seu like. Gente, olha só, vamos falar aí da Euridice, tá? Eu fiz um vídeo aqui falando sobre a Euridice, sobre o Chico Museu, muita gente veio aqui e disse assim Se informe, o Chico Museu não dá casa a ninguém, nenhum dono de canal dá casa a ninguém, eu sei disso. Quem dá são os inscritos. O que eu digo aqui é que nem todos os donos de canais são transparentes, como deveriam ser, né? É isso que eu digo aqui, que nem todos os donos de canais mostram aonde foram realmente gastos o dinheiro que os inscritos mandam. Simples assim, né? E eu não disse aqui que o Chico Museu é desonesto, eu não falei nada disso, não é verdade? Eu só disse que nem todos mostram nota fiscal de nada. Do tipo, comprou um milheiro de tijolo, ou seja, mil tijolos, tem que ter nota fiscal. Nem todo mundo mostra a nota fiscal daquele tijolo. Ah, porque o inscrito mandou comprar três sacos de cimento. Nem todo mundo mostra a nota fiscal do três sacos de cimento. Vocês estão entendendo? É isso aí, meu povo. E todo canal que se diz canal que ajuda as pessoas, né? Olha, porque eu vou te dizer, o que tá brotando de canal que ajuda as pessoas carentes, meu amor. Ai, ai. É tipo assim, tá nascendo dois, três por dia. Só que a gente vai descobrindo, né? Pois é. Então, é isso, tá? Hora nenhuma eu toquei na honestidade do Chico Museu, não disse que ele é desonesto. Eu simplesmente fiz a pergunta, quem estaria certo, quem estaria errado, Chico Museu ou a Eurides, não é verdade? E a Eurides veio, né? Segundo, eu tô falando pelo comentário que deixou ali, nos comentários, dizendo que era ela usando conta de outra pessoa e disse o seguinte, que a única coisa que ela quer é a casa própria. Pois bem, Eurides, eu sinto te informar, Florzinha, que se você não conseguiu a casa própria quando estava gravando com o Chico Museu, não vai ser agora que você deixou de gravar com ele que você vai ganhar. Porque o Chico Museu não vai tirar do bolso dele, tá? Independente se inscrito mandou, se não mandou, independente de qualquer coisa. Ele não vai tirar do bolso dele pra te dar uma casa própria. Simples assim, tá? Não vai. Então, se você não ganhou no início, quando as pessoas gostavam de estar te vendo, gostavam das suas receitas, das suas brincadeiras, não vai ser agora que você vai adquirir a casa própria através do canal do Chico Museu, tá? Se você já colocou o seu canal, o melhor que você tem a fazer é trabalhar o seu canal. Por quê? Porque vai te render um dinheirinho através dos seus vídeos e aí pode ser que alguém, alguns dos seus inscritos venham te ajudar no canal, te mandando dinheiro, te mandando material de construção para que você venha ter a sua casa própria, tá? Você, no caso, agora vai ter que trabalhar no seu canal, produzir conteúdos de bons, de qualidade, ganhar a graça do teu público, né? Para que eles venham te ajudar através do seu canal para que você venha não só construir a sua casa própria, como também realizar alguns sonhos seus, tá certo? E devo te dizer também que esse tipo de coisa tem que envolver a humildade porque a pessoa tem que ser humilde, de verdade, não é fingir ser humilde, realmente ser humilde, ganhar a graça do público, porque senão, meu amor, se não tiver humildade, se você não for simpática com o seu público, se você for grossa, ficar respondendo, choradeira também, público não gosta, choradeira, meu amor, hum, tá? Muita gente não gosta. Então, você vai ter que trabalhar assim no seu canal, ganhar o amor, o carinho, a confiança dos teus inscritos, trabalhando direitinho, postar vídeo, Eurides, todos os dias, porque tudo nessa vida, meu amor, leva tempo e tem que se dedicar trabalho, né? Existe, tudo tem um trabalho, tudo tem um processo. Então, a sua vez de ganhar casa e muitos mimos com o Chico Museu já passou. Você não está mais nessa fase, você não faz mais parte do quadro Chico Museu, agora você tem o seu próprio canal e você tem que trabalhar no seu canal, trabalhar pra você e ganhar aí a confiança, o carinho dos teus inscritos para que eles, sim, venham te ajudar sem que você seja boca de me dê. Porque de pedão no YouTube, meu amor, o povo já está de saco cheio, tá? Então, é isso daí. A Eurides agora vai ter sim que trabalhar, seja no canal dela, seja de outra forma. Não interessa se a cozinha dela está bonita, se não está, se tem buraco no teto ou se não tem. O negócio é produzir conteúdo, tá? É receita, é o dia a dia, varrer na casa, limpando o quintal, o que ela tiver de fazer. E sim, postar vídeo todos os dias. O público não quer saber se ela tem internet, se ela deixou de ter. O público não quer saber, não interessa. Por quê? Quem tem canal tem que ter conteúdo. Se não tem conteúdo, não tem canal, que não tem pagamento e por aí vai, né, meu povo? Só ladeira abaixo, não é verdade? Um público, inscritos, ela tem uma quantia razoável de inscritos, que sim, que se ela postar vídeo todos os dias, dá pra ela ganhar um dinheirinho aí no final do mês, que é melhor do que abrir vídeo, né, dizendo que fulano ou beltrano é responsável, né, e insinuar que a pessoa lhe passou a perna, né? Porque ela insinuou isso no vídeo, né? Pois é. Então, fica assim, né? Fica assim. Agora, que eu vou mudar a minha opinião, de que todos os canais que fazem ação social, né, que ajudam as pessoas, são honestos, honestos no que eu digo, gente, não é que tá pegando dindinho dos outros, não. É claro, sendo claros, né, ali nos seus vídeos, mostrando aonde gastou, com o que gastou, como gastou. Mimos presentes, né, é obrigação do dono do canal entregar para a pessoa no qual o inscrito manda e pede para que seja entregue. Então, é obrigação do dono do canal entregar. No caso de dinheiro, de doações de materiais para a construção, na minha opinião, sim, é obrigação do dono do canal mostrar as notas fiscais e ir para o público, prestando contas, deixando tudo muito bem claro, tá? Essa é a minha opinião e eu não estou cometendo crime nenhum em ter essa opinião. Se você não tem a mesma opinião que eu, ok? Te respeito, você não é obrigada a ter a mesma opinião que eu. Mas, por favor, respeite a minha, tá certo? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.